Oi meninas, boa tarde. Vamos fazer essa florzinha aqui. Eu não vi ela em canal nenhum ainda, certo? E vamos... é bem fácil de fazer uma flor para iniciante, certo? Eu só fiz essa aqui. Então, vamos lá. Para a fita lisa, essa aqui, a lisa, é três pedaços de 10 centímetros na fita número 9, de cetim, 10 centímetros a lisa e 8 centímetros a estampada, também na número 9. Podem fazer ela na fita de gorgurão, também. Vai ser na xuxinha. Então, uma xuxinha, um pedaço de feltro, duas páginas de feltro, para o acabamento e um chatom. A linha, agulha, tesoura, isqueiro para selar. A fita lisa, a de 10 centímetros, a parte fosca para cima. Dobra assim, faz uma casinha. Certo? E aqui, um, dois, três, quatro pontos. Pega a outra parte, dobra, novamente, um, dois, três, quatro. E a terceira parte, dobra, novamente, assim, e faz a casinha. Vira, um, dois, três, quatro. Pronto, junta aqui. Coloca a linha por dentro, passa por dentro, uma da outra. Organiza. Essa aqui é a parte da de 10 centímetros. Certo, vem aqui atrás. Veja se está tudo certo. Assim. E corta aqui. Reserva essa parte e vai fazer a outra de cima, que é o mesmo procedimento. A mesa está balançando. Então, vou fazer a outra parte aqui de cima, que é esse daqui. Que é a mesma forma desse. Então, vem com ele, a parte... Crespa para cima, dobra. Assim. Aliás, assim. E faz isso. E dobra aqui. Pera aí. Assim. Esse daqui. Esse daqui, está vendo? Faz a mesma coisa que eu fiz no outro. Um, dois, três, quatro. Deixa eu adiantar e depois eu volto com ele e pronto. Pronto. Aqui, voltei. Está vendo? Fiz a mesma coisa que eu fiz no outro. Junta aqui. Passa a linha, a agulha, por dentro das fitas. Voltando. Prende tudo. Aqui, assim. Pai, eu disse que tem dois pontos. Eu acho que ele é um só. Esse aqui. Esse e esse. Vem aqui atrás, ajeita. Vê se pegou todas as fitas. E corta. Opa. Pronto. Ó, esse aqui. Esse daqui. Pega a cola quente. E coloca aqui, ó. Aqui, assim. E cola uma sobre a outra. Assim. Colou aqui. Vem coladinho com a cola quente. Aí, vem com o feltro aqui atrás. Uma rodinha de feltro de uns 3 ou 4 centímetros. Ou menos. Deixa eu ver aqui. É. Aliás, a rodinha não. Assim, uma bandinha. Assim, ó. Uma banda. Cola aqui. Aqui, assim. Tem que saber que ela tá em falsa, né? Tá um negócio. Os pés dela tá balançando mais do que tudo. Vem aqui, assim. Pega a xuxinha e coloca aqui. Assim. O outro pedaço do feltro. Uma tirinha e coloca aqui. Aqui, assim. Vem aqui. Prende bem. E corta aqui o excesso que ficou. Aqui, assim. E vem com o chatão. Coloca aqui no meio, ó. Pra apontar. Aqui, assim. Ai, como tá quente. Jesus. Quase que eu queimo os dedos agora. Cadê? A cola quente é quente mesmo. Ela faz o jus ao nome dela. A cola quente. Ó. Bota um pouquinho aqui pra ajeitar as pétalas. Ok. Aqui. E aqui atrás também. Pra ficar bem arrumadinha. Certo? Aqui também. Pronto. Tá feita a xuxinha. Pronto. Ela é um tipo uma meia lua. Certo? Não coloquei o nome nela, não. Essa aqui, ó. Essa aqui ficou muito aqui em cima. Acho que eu não prendi muito bem ela. É pra ficar ela mais pra baixo. Um pouquinho. Assim. Feito essa aqui, ó. Essa ficou bem certinha. Arrumadinha. Então, depois eu vou dar um jeito nessa. Tá aí. Mais um vídeo bem rápido e prático pra fazer. Certo? Tchau aí. Até o próximo vídeo. E o nome? Tem que ter nome, né? Mas depois eu vejo o nome. Aí eu coloco na descrição do vídeo. Certo? Tchau aí pra vocês. Ó. Esse aqui é um pazinho. Só que eu vou ajeitar esse. Porque esse aqui ficou muito em cima. Esse aqui ficou certinho. É porque eu vim nas pressas. Ui.